Onde é que é velho? Acabou velho. Minha corna aqui, deixou muita corna aqui. Por favor, respeita que ele é corna. O velho, eu também não preciso disso, né? Ele tá aqui, vavá. Tá bom, ele não é corna não, gente. Ele não é corna não, ele tá só pesado a cabeça. Não basta essa notícia que eu recebi. A Petrícia precisa saber disso, eu vou contar pra ela agora. A Petrícia precisa saber disso. A Petrícia! Eu não sei mais o que eu faço. Será que eu tento ligar a palavra? Bora? Ela vai sofrer então. A Petrícia sofreu, eu fico feliz. Você virou meu compadre? Virei, velho. Tudo decisão da Pudim, você acredita? Ela me falou agora. Nossas famílias, nossas árvores genealógicas estão se juntando. Então tipo, eu sou seu... Eu sou o Dinho da Vavá também. Velho, chega aí, velho. Tem um cachê bom pra você. Dá um ponto final nessa velha mudinha. O Conner é o namorado da Becca? E nós dois somos o pai. Nós dois somos o pai, vocês somos. O Conner é o namorado da Becca, ex do Branco? Vou ligar pra ela pra ver a sua história. Entendi, entendi. Você conhece ela, Churupita? Conheço, conheço, irmão, conheço. Você chama ela de vida também, caralho? Não, não, que isso. Calma, calma, irmãozinho. Nunca, nunca, calma. Tá falando com quem? Tipo, ela era ex do meu amigo, né? Lubinho e a Becca. Ô, Boninho. Isso, isso. Que lê, ô, Boninho. Tipo assim, ele não tava dando muita atenção pra ela. Oi, meu bebezinho. Tá ligado? Oi, Lubinho. Que é a minha mãe? A minha mãe tava dormindo, ela te acordou agora. Que que você tá fazendo? Como é que é o papo? Você tá cheio de graça, né, ô, nenenzinha? A ideia é a Valentina Tolares. Valentina. Val, mas você tá cheio de seu pai agora, viu? Eu sou seu dinho agora, viu? É, ele é seu dinho. Isso, isso. Val. Beijo, Bruninho, meu amor. É isso, é isso. Um ombro amigo, né? É um ombro amigo. O que é isso? Nossa. Que que você falou aí? Nossa. Beijo, Bruninho, meu amor. Que que é Bruninho? Tá louca? Apaga essa mensagem. É amiguinho da escola. Fala aqui. Fala que foi engano e que... Gente, cê não sabe o que vai acontecer. Eu vou levar a velha lá pra aquele show que a gente falou que vai... Que é bom, entendeu? Vou levar ela lá. Vou deixar ela lá já volta, galera. Beleza, leva ela lá. Bora, velha, o cachê é bom. Bora, bora. Me empresta aí, por favor. É rápido, fica rápido. Não, a velha... Não vai, não vai. Fica aqui com a gente. Agora tá pegando ela. Que que você quer? Não vai, não vai, Mude. O Mude tá me chamando pra um gasto e acho que ele quer um massacro. Não vai, não vai. Me empresta, por favor. Onde você vai? Eu empresto o carro pra você. Eu empresto o carro pra você. Eu vou buscar a Petrícia. Tá bom, vai lá. Vai buscar a Petrícia. Vai lá. Olha aqui meu carro aqui, ó. Tá bom, espera aqui. Ô, filhão, deixa eu te falar. A sua irmãzinha tá aqui conversando com o tal de Bruninho. Papai Lobo. Tá bom, tá bom. É, Lobinho, né? Também tá na parede. Vou ligar pro Lobinho agora. A gente sabe se os dois tá aí que a gente vai grudar eles na parede. Não tá, né? Não tá. Então, é, pelo visto a gente já deu notícia pro Ninja que você tá namorando com a ex dele e ele já entendeu super, velho. Eu te amo mais, Lobinho, na mulata, meu amor. Tá dano assim. Já vai pra agradecer ágio já. Bora, bora. Pudinho, você não se faz não, velho. Não, não, para. Você não se faz não, Pudinho. Você não se faz não, Pudinho. Vai, saca o celular aí, bora. Corre! Você que me mata a punha. Pudinho. Pudinho. Você tá tentando me bater? Pudinho, que isso? Tentou bater na minha canela? Volta aqui e você assistiu suas mocinhas. O meu pai quer ser seu Dindo. Volta aqui, dá as mocinhas. Meu Dindo. Mas eu já não sou? O que você acha, Vavá? Eu gosto muito. Posso ser seu Dindo? Uhum. Você quer ser meu Dindo? Quero. Dedinho. Oi? Dedão. Que dedinho estoura. Dá um beijo nele, Pau. Nossa, Murdinho. Você tá dando ideia dela? Você namora minha irmã? Dá um beijo aqui. Nossa. Beijo. Nossa, Murdinho. Agora o papo é outro agora. Que papo é esse que vocês estão nesse 4 e para aí que eu já falei? Vovó deu ideia. Vai dar bigode. Vovó deu ideia. Vovó deu ideia. Vovó, tu vai entrar no B1, tio. O que 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 aconteceu com o meu vídeo? Vai entrar no B1, ó. Mas que problema, o que é esse que eu tenho que envolver é o Lobinho, o Lobinho não é o Neto. Você tá arrastando Lobinho para elas? Quê? Você tá fazendo as meninas ficar de mão dada com o Bruninho e com o Lobinho? Não, não, Lobinho é meu neto. As minhas também é minha neta, meu neto. calma 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 ninguém viu nada nada não chefe a vovó tá arrastando aqui o negócio do Lobinho e do Bruninho desculpa agora não que eu acho que eu não tenho nada a ver com isso não só a voz de todo mundo aí vovó aí vamos ter uma conversa séria eu vou ser Bruninho não já era vovó e eu e a Bruninho vai fugir o Bruninho lá vai fugir é tudo mentira vai fugir com o Bruninho mentira deixa eu descobrir essa cena que você vai ver vai querer fugir com o Bruninho não fugir cês são muito novos pra ficar com o Bruninho e Lobinho é né vovó cês são muito nova não tem nada muito nova vovó cês são muito novinho vai 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 se não sai agora você está maluco se eu escutar mais longe desse vai ficar sem celular por uma semana já estou te avisando já estou te avisando já e eu vou falar para o Conor já que se ela ficar também vai ficar uma semana já avisei já chefinho se ela ficar nesse par vai ficar uma semana sem celular deixa eu te falar uma coisa aqui olha bem no fundo do olho do papai se eu ficar sabendo que você tá de papinho que esse Bruninho não tira não são dois noia são dois noia uma Valentina Valentina faz isso não vai ficar de cachorro do seu celular e te digo mais vou pedir a professora para fazer aula extra que você nem pode ela pode então não vai conversar de papinho de te amo beijinho tá ouvindo também pudim tá ouvindo né pudim fala com ele assim se tiver qualquer papinho que você tem um torço para ele conversar direto comigo beijumou não que é pudim já vai passar o celular pudim bora dá essa saudade aqui pudim oh não vai ficar de castiga manda mensagem por algumas horas errei e errei muito não fala mais comigo tchau em áudio vai boninho meu amor só errei e errei muito não fala mais comigo tchau você quer tentar você quer fazer essa também não quero mais nada você então vai você vai mandar o mesmo áudio você vai eu já terminou pudim mandou o meu amor em um não foi o amor cadê pudim manda o áudio para o lobinho lobinho nós pode só namorar com o dia que é pudim me dá seu celular vá vá me dá seu celular pudim você vai ficar 15 minutos seu celular para aprender e esse tempo só vai aumentando calma 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 você quer ficar de castigo também o que papai eu tenho os milhozinho aqui conhece os milhozinho não conheço você vai ficar do meu lado amor só amor né então não vai chamar ele de amor mas não vou não promete senão vai ficar de castigo não tá dedinho me dá não nem condido vai namorar depois que acabar a escola isso aí exatamente e se nós repovar do ano vai demorar mais não tem que estar indo então por isso que tem que ir para escola o microfone tem não tenho não tem não tem o microfone não que 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 é isso não que 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 é isso não deixa fazer isso não viu gente que é isso não me meta nisso não viu vem cá eu não me mete nisso não vou te dar seu celular mas se eu te pegar mandando mais um áudio para o lobinho assim aí a parada vai ser diferente é tudo mentira não é mentira não é mentira eu vou apagar todas aqui vou apagar todas eu já vou mandar um áudio para ele já não deixa eu ouvir o áudio eu vou falar para você aí lobinho o papo é o seguinte irmão fiquei sabendo se tá de papo com a pudim e eu não tô gostando tá ligado é bom já cancelar já pronto mandei um áudio para o seu celular eu não prometo eu vou te dar uma ficha para caso você queira dar pau limpando bolso limpando bolso dando coisa para filho limpar bolso não filha tá daida a fila agora é licença apagar o ninja não bateu nisso detonou nisso essa pancadaria pancadaria aqui do lado pancadaria horrível isso o que o albara namorou apetite não não vamos deixar o albara médico suas o todo a maquin oi crianças Oi mãe senhor vamos oi valentina são irmã agora acredita tô fofinha tão fofinha ستrag olha eu vou contar uma coisa pra vocês logo logo vou ser o novo professor da escola de vocês não mas eu trabalho lá mas vou você tá em falta já meu Deus do céu vai ensinar o que é a senhora ensinar como ser nóia meu Deus do céu vai ser tralha como ser tralha fala pro papai fala que eu ensinei que vocês são tralha pode falar olha ali a namorada do Obara ali eu sou tralha e ele vai ensinar a aula de nóia você é tralha, isso mesmo que você é tralha, não você não é tralha, filho você é princesa tá quebrada eu sou tralha ela é tralha você também é princesa não gosto de princesa, gosto de tralha o que é tralha? é tipo assim, algo descolado descolado descolado? é tipo andar assim que nem você chega assim dá o papo, mino isso aí então você é tralha mesmo, concordo ô Conor, você já sabe da nova eu vou ser o novo professor da escola delas eu vou ensinar como ser nóia nossa, é assim também do jeito bom é assim também do jeito bom do jeito bom, claro cara, peraí rapidão deixa só nossa o ninja não tá mais entre nós é? vixi não, não, ele tá ele tá ele tá ele tá ele tá ele tá você é muculilin 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 eu eu tô louca bonita, meu amor não posso mais falar você o que? Valentina mandou áudio deixa eu vir o Bruno o Bruno o que que ela mandou no áudio? eu tô aqui meu amor o que? você namora com o curirinho, hein, Valentina? é que eu namoro com o Lilinha, ela bonita, meu amor e quem namora com o Bruninho? a Valentina, ela é WandaVisa a própria realidade e quem namora com o Bruninho? ixi, ela é a própria realidade né, foi o Figueira e quem namora com o Bruninho? quem namora com o Bruninho? ela é nos sonhos dela eu vou logo falar uma coisa pra vocês, tá? a Maluzinha tá tentando furar o olho de vocês a Maluzinha já tá tempo já faz tempo a gente é mais bonita a noite vai acabar, Malu acabar com a Malu a voz dela a voz dela é muito sáquita e ela vai dar pito e eu vou mandar o papai tirar o da salinha com ela não gosto dela não eu não gosto dela eu sou a Naja escuta o Tio Biro escuta o Tio Biro o Biro podia ajudar a gente a fazer vida é só por um momento tem que ser amiga, entendeu? tem que ser amiga nós, rivalidade feminina, nós gostamos não, não tem que juntar e unidas somos mais fortes girl powers não, não é um jogo? você tá louco? é um jogo 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 ó, mas pelo menos e esquiso o nome e esquiso o nome como? é é é é é é é sonhando o nome do Valbrun não é Valbrun? é o Chippo é o Valbrun é isso, Valbrun é é é é Brunentina Brunentina é o Valbrun eu passo o pano eu passo o pano Brunentina quem não sabe a gente guarda o seu dedo é o Valbrun é o Valbrun é o Valbrun que a gente tá louca? eu sou de mulher quem pisar no meu caminho vai morrer perdendo fogo do inferno meu a Loli vômito não acredito meu amor que? eu tô vendo o vídeo piktok Loli vômitada a Loli vômito a Loli vômito a Loli o papai não gosta a gente não gosta eu acho que você fica afim do mundo mas tá bom Valentina olha Valentina ela liga ela liga ela bota o celular no Loli ela esquina a Valentina é louca ela finge uma ligação é Valentina ela finge ligação e acredita ela tá foda de si ai não Bruno meu amor Valentina Valentina bonita tá louca você tem que o psiquiatra tá no sentar coisa você tá louca você tá louca você tá louca tá louca tá louca Valentina tô louca tô louca tem que tomar cuidado porque você tá andando alô Bruno meu amor não dá mais meu papai não tá deixando oi Bruninho meu amor alô Bruno meu amor tem que terminar alô Bruno a Valentina é a Larissa do BBB fica criando fanfic fica criando história ô meu amor Boninho não dá não papai não deixa não deixa meu Deus a Valentina é a nova Larissa do BBB é muito lindo Boninho muito lindo mas você já falou com Boninho já eu nunca vi na escola eu nunca vi eu nunca vi eu vi é a escola mundial eu não fui ela não tá falando ela nunca vi ela tá louca Valentina Maximoff ela nem queria saber é o Vidal Taglan olha a fofiqueira olha a cofiqueira minha nossa senhora eu imaginei eu casando ele já imaginou já? nunca deu oi no vai embora aquele dia era o lobinho a Valentina ela tá apaixonada por um outro meu Deus o lobinho pior ainda pior o lobinho já é da Jujuba e da Malu acho uma das duas é muita menina pra pouco menino vai ter que vai ter que ter mais menina na cidade pra fazer os casais senão não tem não é lobinho com Malu é Jujuba é Valentina com Bruninho que não faz nem sentido é Valentina louca no Bruninho é do momento como que pode essa menina ser tão maluca agora tem isso no filme ela nunca viu voltei o meu sonho voltou do sonho tava sonhando com quem? o Bruninho ela tem devaneio ela tem devaneio a Valentina é que nem o S. Wolt tem devaneio ela é a rude euforia tá sempre na papai fica muito louco eu vou falar o Bruninho o Bruninho deixa teu pai saber que tu nem conhece ele ainda qualquer um menos o Bruninho qualquer um menos o Bruninho eu quero andar a garupa dele vixi vixi tá na garupa não ela tá achando que a Lana deu um reino keep wide vou no ride que ela vai explodir o helicóptero não vai amor não não esse é high by baby o vovó que lhe alisar o sonho eu tô falando naquele clipe que ela pega o carro ride que é no motoqueiro nunca viu já vi já nossa ela tá na fafic do Bruninho então vamos deixar ela acreditar e é o meu Bruninho falou que você é o hoje foi nós não podemos discordar dos loucos é meu amor conta pra mim como que foi e o Bruninho tava com que roupa? que coisa de roupa? fazia sempre como que é cor meu amor? como que é cor? azul azul ela sabe a cor meu amor calcinha 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 calcão calcinha essa menina é um pulo o Albara tá falando pretíssimo não vamos deixar o Albara? cadê o Albara? cadê o Albara? presta a mão pra mostrar pra ela um pouco oi minha irmã perfeita oi Pudinho princesa o Pudinho deixa eu te falar uma coisa aproveitando que tá que história é essa o Albara que você tá namorando o cabelo não eu tô namorando ninguém vamos aproveitar que tá tudo aqui entre a mesa deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa você tá com acesso alto à grana o Albara? não tá tô sim tô tô sim e porque pareceu um comentário surpresa assim foi eu que comentou na minha foto foi ele comentou rudícula foi ele comentou rudícula para de rir entendi falta coragem de você comentar pela sua conta não espera só um momento então quem se biga se ama quem vai chamar é ludícula? os dois tem um clima de chaveita você acha isso bonito muito feio muito feio vixi apertei essa com barra tipo salsicha com danone nossa tá combinado o que que você tá falando essa coroa? gente o que que essa velha tá saindo da toca dela vai só me aqui velha não fala se dá bobo não vai dar bigode ele comentou na minha foto ai que bonitinho o filho deixa eu bloquear nossa faz favor né tá eu ainda preciso entender uma coisa o que que eu tenho a ver que você tá namorando com a Juzinha que seja muito feliz pega explicação pro Biro foi ele que falou quem falou que você tem alguma coisa a ver com isso vixi não vocês estão me mandando mensagem a Medusa tá me mandando vir aqui você me mandando mensagem dizendo que isso é uma notícia triste eu te mandei mensagem porque a notícia triste pra mim não pra você entendeu ah você queria um conselho né Biro desculpa então tá tudo certo então você continua solteira eu continuo é do seu interesse velha aqui ó tá o Biro aham você aqui adora o novinho o Biro não o Biro não o Biro não o Albarra o Albarra não posso o Albarra é quase um neto meu tá louca o velha pra lá é o Albarra é quase um neto meu ele tem um i30 mas como é que é ixi o Albarra é baixinho né o que Albarra é baixinho tem que foi eu acho que eu sou uma mulher do inesquecível pra muita gente entendeu se pra você eu sou esquecível é complicado a situação que que foi senta aí eu ah lá vem no Ibuki você não pode namorar eu já falei mil vezes mas quem disse que eu estou namorando você fica todo de garra sem pé de peti desde quando me fala e você comentou o que da foto dela comentou o que foto dela rudícula rudícula comentou rudícula rudícula então por que tu falou é do teu interesse por que tu falou isso porque ela falou isso pra mim olha tô ficando já louca tá me deixando cabelo bom mas a culpa não é minha a culpa é do Biro que inventou história pra ela falando que eu estava namorando se eu ver você gacinha uma mulher eu vou embora dessa idade tá com ela não né mas olha que a Juzinha menenezinha eu vou buscar o ninja eu já volto tá se comporta eu te amo você também viu Vavá também te amo eu te amo para opa Juzinha ó Bora vem aqui vem aqui ó Bora o que que tá acontecendo essa é a Juzinha que ele quer ficar parece que opa a Churupita me chamou vem cá ela acabou de colocar um fim na história dela e com nossa peraí nossa sério tá aqui no meu bolso e eu prometi zelar por esse patrimônio pai você quer me alcançar essa aliança pra eu fazer uma coisa é claro mas assim ela confiou em mim eu posso confiar em você de alguma forma deve amor tá aqui irmão você vai pedir ali o cara tem 1,30 é ele é baixinho nossa não é eu tô meio cheio é deixa pra próxima então você ia fazer alguma coisa Bara talvez você ia fazer alguma coisa talvez você tava namorando a moça ali eu não namoro ninguém é o Bira inventando o Bira inventa muito nossa eu acho que quando é bola pra frente você acredita em mim ou nela você acredita em mim ou nela lá eu acredito em você é o Bara sim você combina um tanto deixa eu falar que é minha irmã Júrpita, você tava falando que eu te beijar agora Júrpita, você rala não tem isso Júrpita, você rala júrpita, essa formiga levou na cara levou na cara, morreu? não, morreu não, desmaiou foi só uma tapinha do tio ali, do ambar não tapinha não dói não, pode ficar tranquilo, agora tá aqui cuidando tem que tomar cuidado pra levar um tapa eu acho que não gosta que não gosta de briga, vive brigando bicho, não direita é essa aí briga em conta juvenil tá com você tá aqui, tá tudo aqui ela é fã fiquinha não gosta de briga, né nossa, mas a Valente, ela é mentirosa de raiz, né, ela é mente do Bruninho mente da briga é uma do meu sonho ela mente ela briga, ela mata ela é mitomania, ela é do meu sonho meu Deus ela mente que nem sente, ela vai mentindo quando ela veja, tá numa história emaranhada eu vou mandar mensagem a ele pedindo o número dele tu mandou mandei passa a senha, eu vou entrar uma coisa dela tu fez isso, amiga eu passar a senha, você comentar a udícula eu não vou comentar a udícula eu te aceito assim eu vou comentar a udícula amanhã vai estar toda multiligando a udícula não comenta linda, amor amor no Instagram meu amor meu amor deixa eu entrar aqui, você é uma ridícula, todo mundo eu vou entrar no Instagram e falar a udícula eu vou botar ixi, entra aí, entra aí você vai pegar a senha entra aí, comenta a udícula na foto da udícula o da udícula o da udícula o da udícula o da udícula eu posso entrar e comentar a udícula udícula qual que é a senha da udícula udícula, pega a escola, bate nela assim é valentina, é valentina entra aí, comenta a udícula eu vou falar do passado não é que tu comenta a foto da Malu, a udícula entra aí aqui no Instagram da valentina udícula comenta a udícula comenta a udícula comenta a udícula na última foto ela tem que sair com a bolinha não gosto dela mesmo meu deus não, meu amor é porque a Malu quer roubar o namorado da Val meu deus o namorado não gosta dela mais não mesmo comenta quem que ela quer namorar? boninho ou boninho? ô princesa oi meu amor oi meu amor vem aqui rapidinho comenta, enquanto isso tu comenta a udícula udícula, não? tu comenta o que? a velha tá com a senha da valentina do Instagram da valentina não era pra você passar a senha do Instagram da valentina foi a pudim eu tinha falado pra pudim e ela passou pra ela a senha mais difícil do mundo o nome dela e a vovó comentou o dículo a pudim também não, não quem tá comentando é a pudim que a minha mãe não tá comentando nada só tô vendo aqui a vovó e a pudim tá arrumando uma encrenca pra mim com a maçã eu não gosto da voz dela oi mano você não queria que você não queria que eu conversei só com a Petrícia, né? uhum e com outras? você quer namorar? não, não quero namorar não, não é namorar não você quer namorar aqui? só beijar pode? não, pera a Petrícia me mandou mensagem o que ela falou? ela falou felicidades como faz pra bloquear seu contato olha a Petrícia a Petrícia quer te bloquear? é manda um áudio pra ela falando que ama muito ela mas é no direct é que o número dela eu pedi o do Bruninho oi Nen oi como é que você tá? tô bem, e você? tô bem, também você tá bem eu tô te aqui com a minha família no labirinto o meu pai a vovó tá, tá bom então beijo e você? fazendo o que? eu tô por aí acho que eu vou, sei lá correr um pouco pode vir aqui eu mando lote beijo depois você me fala beijo e aí, o que você acha do Albala? na moral o que é o Cudinho? o que você acha? não gosto nem mais respeito não gosto mas vai deixar a gente muito sozinha vai deixar ele vai dar atenção mais mulher e não vai dar atenção pra você vamos lá ver vamos lá ver isso eu quero você não ia me levar pra casa? vou vou te levar pra casa ela ficou ocupada nós vai junto vai junto ela foi muito grossa pode ir no canto você deveria cobrar que ela te chama mais nenenzinha eu acho que você tem que conversar com ela parece que você tem pendência não as pendências já resolvi mas eu como um bom orgulhoso falaria pra ela vir aqui te chamar de novo qualquer coisa você finge que não escutou e faz um charme ela tá mandando mensagem no direct ela tá mandando isso que não pode ela falou 10 segundos não vou repetir eu tenho orgulho sabia disso? caramba Albala tipo assim de cima a baixo ela tá secando essa bunda sua e como se fosse tipo assim um limão e ela tá olhando pro seu cabelo que ela tá vendo cada detalhe o maracujo de gaveta e o que tá acontecendo? fala pra mim não eu quero entender também o que tá acontecendo eu ainda não tô entendendo calma aí qual que é a sua visão? é que eu acho que não dá conta deles que ela venda é o que tá acontecendo? não então deixa eu te explicar 2-0 não nunca jamais nunca nunca eu acordei de acordar e me mandaram uma mensagem dizendo que tinha uma outra triste pra mim dizeram que ele tava namorando com você e eu falei que notícia triste é essa? pra mim é felicidade que ele seja feliz por mim e aí eu vim entender e não tô entendendo nada ainda você quer puxar ele aqui? não ele tem 10 segundos os 10 segundos tão passando 10 segundos nem tempo viu, foi triste aumentava um pouco o tempo 10 segundos nem dá engajamento ele me chama pra conversar fala que não quero conversar aí ele insiste aí eu saio de perto eu vim na sua soca papá aprendi você pode ficar se você quiser nossa nossa ela soltou não é isso então opa eu fico tá você quer falar o que você queria falar? você quer falar na frente não? você quer pro resultado? oxe eu vou te ensinar bloquear aí os 3 pontinhos e silenciar pro verso alguém quer ir no chips? mas isso não bloqueia 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 dessa forma que bloqueia não precisa não bloqueia não isso é melhor tchau vai amiga acabou ixi acabou já queria tanto ouvir o que que aconteceu? pedizinho pega pega o monta chips pra mim vamos embora vamos fazer pega pega vamos no avalante você não tem essa audácia gosta do avalamento? você gosta? tem uma palavra que eu acho mas isso daí eu sei que ele tá com outra vamos acabar os ônibus pra ser violência não não vai não vai não vai não vai não é com violência 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 calma Petrícia calma vai levar a gente desculpa meu amor você me desculpa vai vai é porque ele fez uma coisa é muito feia eu acho que eu prefiro o pepiste que a outra eu preciso comer e beber filha você vai ficar? eu quero também tá bom tá bom qualquer coisa você me liga tá bom valeu capimara eu prefiro o pepiste vem podia é o apelido dela é o capimara ah você tá de sacanagem não é porque o apelido dela é esse é verdade é verdade é sério cara ô ô ô agora vem cá albara vem cá albara você vai entender vem aqui olha aqui olha a carinha dela ela não tem a carinha de capivara ela entra no par ela tem a carinha de capivara tá ligado aí a gente chama ela assim quero cortar malabara não eu vou com meu pai lá fechou valeu beijo aí galera se cuida viu Petrícia vai tomar no meio do seu cu albara Petrícia Petrícia calma vai se fazer tchau tchau essas atitudes assim que você quer resolver as coisas dessa forma avara deixa eu te falar mano vocês não tem noção tem a porra de uma batatinha frita lá em casa que eu deixei lá faz 40 minutos eu tô com muita raiva vocês dois não vai se beijar nunca não tem nada você tá louco não não é assim não você quer vir aqui vavá eu peço um taxi meu irmão pode entra aí qualquer coisa vai com elas aí eu levo elas lá eu vou com vocês ok vai dormir Conor tem como você me devolver aquilo que eu te dei que eu mesma vou entregar pra ele olha ali pepe pega carona com a velha vai gerar uma valagem ou não ele tá falando que ele é da cachorrada peraí cachorrada nossa que pena vem cá vai lá Petrícia nossa me fala o dia que você vai começar pra gente começar a fazer as resenhas ele namora não os meninos claro ah sim tá bom tá bom você namora? namora não eu não namoro não mas eu tô pela fiel tô pela fiel ah tá é isso você tem que ser assim mesmo mas cuidado viu Conor tem gente que fica falando que você fica traindo assim tá como eu tô com o vídeo machando a cena eu entendo não mas eu não a gente é blindado pelos comentários negativos da cidade como que é o peito batendo que eu não vi mão a mão cadê a mão cadê a mão mão para de bater no meu peito ai e aí Doninha você vai querer a carona ainda? vamos lá que eu tenho que te dar um negócio nossa vai lá acho que eu estourei viu família vamos lá vamos lá vai dar um piso consegue deixar seu número comigo? vai dar um piso é 003 001 manda um salve lá como é que é? é né 003 001 ela vai dar um cisco vai dar um cisco vambora galera pessoas terríveis né eu amo cisco pronto e a Petrícia lá atrás? e a Petrícia da Mátic? vai a vovô vamos galera o carro da vovô não 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 eu vou chamar um táxi vai com a vovô vai com a vovô vai com ela vai Petrícia vem eu te dou um chocolate nati vem petrícia eu vou te dar vim eu vou te dar uma vim digo eu vou te dar uma vim 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 Legenda Adriana Zanotto